Blue Space Você sabe quem vem hoje, né? Quem? A Rebeca vai trabalhar Merda Repetente, vai trabalhar há 30 anos Você tinha que chamar essa chave na porta? A Rebeca tem que desenvolver com quem é pobre Minha mãe falou que tem que desenvolver com quem é pobre E ela ficou só, né? Se torna aqui, eu morro Coitada, ela pega a metrô, né? Quando ela fez dinheiro, né? Se dá uma garrafa, a gente tá querendo, é uma quente Ela fica super adratada, ó Cadê a minha amiga, tá sempre bom? Tava o que? Oi, Rebeca! Oi! Oi! Vai, Rebeca Peno! A gente tava com você, você é um filho, Rebeca! Você é só meu filho! Ah, agora eu sei, gente! Mas, você trouxe o dendroide pra gente tomar? O quê? Não! Você ficou responsável porque ele é doce a pepina, o dendroide Mas não trouxe, imagina! Dendroide Ah, quem dendroide não? Ou ele é o céltico Trouxe o... o laranja xereta, é maravilhoso, dá uma zinha, parece que você tá comendo sal de fruta Não, é difícil! Não, toma! Vamos tomar, gente! Lá no meu bairro, o pessoal toma isso aí! Isso serve parecido com pepia! Não! Você para que eu faço chuca com ele E o que é chuca? Chuca, você pega, põe ali... É... Uhul! Você dá só uma apertada Aí você enche! Você fica cheia! Aí você usa! Aí você usa! Aí está tudo! Aí carão de plantas, aí um pedaço de milho Aí você fica limpinha por dentro Agora, se você quiser dar um potô, mais branquinho Você põe duas conhecidas de vênios Aí fica tudo branquinho! Vocês fãs o meu rapo, mim? Fãs! Porque eu tô na escola, né? Vocês são boba! Fica vendo a tênis que o menino do pauzão Nem ó! Eu não tô em cima! Tô louco, tô lá na pereta É mentira! Mentira? É mentira! Sabe o seu pai? Sim! Vem pra ele! Meu pai não ia comer quando fechar mais O meu pai é o vinho Eu sou o pai do povo famosa Que eu sei Tá nesse docinho Não, não, o seu pai é o vinho Ah, não, é esse, né? Vou pra um amigo de teto Ai, eu vou pra um amigo de teto Mentira Ó, a camisa que eu tirei Ela é linda Ela é loira Ela tem um pai teropio A tigre é peré, tem que teré? Meu bispo Ah, se o pai teropio Eu não sei, o pai teropio Não, não é biotinótica Você não tá com a Suécia? Sim Ó, sabe, a Suécia é perfeita no amor, né? Eu queria muito Cara, demais Gente, é caríssimo Caríssimo Essa fragrância É de Recife, é o charismo da Avon Eu quero estar com o seu maridão Eu quero estar com o seu maridão Vai estar aí O que você tirou, amiga? Olha, a minha amiga secreta Assim É muito rica, cara Ela tem muito dinheiro É assim É muito fofa Fofa mesmo É quase gorda Mas não chega de gorda O cabelo é azul É raro Ai, duas vagabunda Uma pulseira Uma pulseira da Tiffany Ela comprou na 25, meu bem Isso aí É pra 10 reais Se compraram Qual que você vai se contar O que você quer A gente tem um presente pra você Eu acho que a gente comprou A gente lembrou de você, Rebeca Eu não quero essa porra Pra você Foi muito difícil te arrumar Eu não quero a cerveja de sapatão Vai pegar a cerveja de fone Que grossa Pobre Você escreveu essa cartinha Pro Papai Noel? Escreve Quer ler pra eles? Que é o Papai Noel Eu quero ir pra ti Ai, mas deixa eu pede Pra gente Eu te levo Tá no meu prato Com os meus brancos Pra gente na terra Muito fácil Você tem que pedir Que a gente não alcança Tipo, eu não pedi Quer ir pro Papai Noel Nesse cartão Eu quero parte de um cigarro Você pediu isso? Pediu pra ir na comunidade Nas tabelas A gente não vai Pra gente não tá salvo lá Ai, você que faz Mongeal Pôs um lanche Não Você escreveu Pra achar que o Papai Noel Se você é contigo Papai Noel Eu escrevi Querida Eu não já Eu não já Eu peço a mandar, gente Por que tal conta? Querida Eu quero mais comidinha Eu quero comidinha Mas dar novinho Eu quero Eu quero uma coisa Que pulsa Que uma veia Uma cabeçou E sem leite Quero me esmurri Quero melhor Isabinha Quero ganhar Mais massa Moccurada Eu tô um pouco Murcha Quero pôs ativo Pôs ativo Pôs ativo Não tem, querida Tem sim Fica aí, suas bobas Ai, Delícia Vai no poder Cê não fica aí Ah, sua filha da pôs Eu acho que eu não acredito Mas o Papai Noel Eu acho que é melhor A gente discutir Pra pôr vacina Que horror Pressura Marseillado O Copa O O